Estive nos Açores recentemente, estava precisando entrar em contato com a natureza, respirar puro, meditar e aproveitei para visitar uma plantação de abacaxi. O abacaxi de Portugal veio do Brasil e para que eles conseguissem produzir, já que não tem o mesmo clima, o Brasil é um país tropical, Portugal tem um clima mediterrâneo, eles construíram estufas e nessas estufas eles plantam o abacaxi de uma forma diferente da plantada no Brasil, no Brasil geralmente plantamos pela coroa, eles plantam pelo rizoma, enterram o rizoma e esse rizoma brota e depois que o abacaxi é colhido dois anos depois do plantio, ou seja, demora mais do que no Brasil, no Brasil entre seis meses e um ano o abacaxi está sendo colhido, em Portugal cerca de 18 a 24 meses para a colheita do abacaxi e eles chamam de ananás, é um abacaxi diferente, ele fica menorzinho e mais gordinho em relação ao abacaxi que nós temos no Brasil, costuma ser um pouquinho mais ácido também, mas tem os mesmos benefícios. O abacaxi é muito rico em fibras que ajudam a regular o intestino, diminuir a absorção de colesterol, regular a quantidade de açúcares no sangue, é rico também em vitamina C que protege as células contra a oxidação, contra o ataque de radicais livres, então diminui o risco de câncer, estimula o sistema imunológico e possui também uma enzima, a bromelina, que ajuda na digestão e também inibe o crescimento de bactérias patogênicas no intestino. A bromelina também tem um efeito anti-inflamatório, aliviando dores articulares e dores musculares. E a fruta pode ser consumida em natura, na forma de sucos, em receitas doces como em bolos, em mousses e também em receitas salgadas, misturado a carnes ou a cogumelos, tofu e levado ao forno e fica uma delícia.